A Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene para a concessão do título de cidadão catarinense para a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina, Cláudia da Silva Prudêncio, e para o advogado Rodrigo Fernandes. O deputado Maurício Scudilar, que um dos proponentes da solenidade, foi quem entregou o reconhecimento para o advogado paranaense. Eu fico muito honrado, muito feliz, porque afinal de contas eu estou desde os 5 anos de idade aqui em Santa Catarina. Então eu já me sinto um catarinense. Todas as minhas raízes, minha família, minha esposa, meus filhos, minha educação, meu trabalho, foram forjados aqui nesse estado. Então para mim é um reconhecimento muito importante e eu fico extremamente feliz com isso. O reconhecimento para um catarinense que já vive, trabalha, orgulha o nosso estado. Já o deputado Volney Weber entregou a honraria para a gaúcha Cláudia Prudêncio, atual presidente da OAB no estado. Ela foi a primeira mulher a assumir a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina, em quase nove décadas da instituição. Estou aqui na nossa, não só na Ilha da Magia, mas como no estado de Santa Catarina, há quase 22 anos. Sou uma cataúcha, toda a família de Praia Grande, Sombrio, Santa Rosa. Já fiz esse estado de Santa Catarina por tantas e tantas vezes e sou apaixonada pelo meu estado, que me acolheu tão bem, não só a mim, mas meu marido, minhas filhas. Então, minha gratidão por essa oportunidade, estou feliz demais. Reconhecimento, podemos dizer assim, pelo trabalho que ela exerce no nosso estado de Santa Catarina, ajudando a mudar a vida das pessoas com um trabalho sério, responsável. Hoje, dirigindo a OAB do nosso estado e isso é muito importante. O evento, realizado no plenário da Assembleia Legislativa, reuniu amigos e parentes dos homenageados, além de diversas autoridades. O governador Jorginho Melo participou da cerimônia. A gente não escolhe onde nasce, mas depois a lei nos dá a oportunidade de poder nascer em outro lugar, que é ter o título de cidadão. Então, tanto o Rodrigo como a Cláudia Prudêncio, eles engrandecem. São catarinenses honrados. A Assembleia está de parabéns. Aproveite esse momento de entre safra aqui, que o pessoal está se mobilizando no estado todo, um calendário especial, para fazer essa homenagem justa e merecedora. E o nome deles, como catarinense, é orgulho da Santa Catarina.